Até que eles me colocaram no colchão, igual que tinha lá em cima, só que não tinha lençol, não tinha nada, era só aquele colchão de espuma, né? Só a espuma do colchão. Isso, e me colocaram dividido com outro cara pra deitar no colchão. Né? Eu deitei no colchão, de repente alguma coisa picou na minha perna. Aí eu, caralho, será que aqui tem perna em longo? E fiquei olhando, e daqui a pouco eu vi um bagulhinho andando. Aquilo chama um toalha, né? É que no cisura ele fala um toalha. Pra você ver como que a língua já é diferente. Um toalha. Quer dizer, carrapato. Mas esse carrapato chupa sangue de gente. Não é igual o de cachorro. Sim. Ele vem na pessoa, chupa o sangue, e vai com o outro, e vai com o outro. Por isso que a África do Sul, hoje em dia, ela é considerada um dos países que mais contém HIV. Pela mistura, por esses bichos, né? Sim. E pelo fato de ser um país que contém muito estupro. A maior parte dos presos na cadeia são estupadores. Tinha até uma rivalidade com os brasileiros, com eles lá. Tinha um cara que era de São Carlos lá. Ele falava, meu, meu país não é te mata, desgraçado. Você tá pensando aqui, estupador é safado, né? Corta o pau. Era desse... Então, no meio das tretas, era desse jeito. E aí, eu vou pegar o corpo. Eu vou pegar ele. Tinha um cara que me deu.